Olá, olá! Sou a pequena Márcia. Hoje eu vou fazer o replante de uma brássia no tronquinho que eu acoplei no cachepô. Essa aqui que eu cortei, vou plantar aqui nesse cachepô que eu fiz um tronco. Preguei ele. Vou colocar ele aqui. Vou colocar só um pouquinho de esfagno aqui embaixo. Vou pôr ele acoplado aqui. Aqui tá a traseira, aqui tá a brotação. Dessa parte eu vou encostar na madeira. Vou colocar aqui, ó. Bem encostadinho. Vai dar, vamos pegar dois. Vou pegar mais um aqui. Vou prender essa parte aqui de cima. Tem que prender que aonde não saia os brotos novos, né? Senão vocês vão machucar. Elas têm que se sentir firme pra se agarrarem aí. Vou colocar esse musgo aqui. Eu vou colocar um pouco de trato aqui só pra segurar a umidade pra ela. porque ela não vai estar contato com as raízes. E não cachepou assim. Deu certo pra mim. Vou cortar aqui as raízes. Mais esfagno aqui perto dela. E agora, como tá ficando mais frio, daí eu só vou molhar uma vez por semana o meu orquidário. Porque a umidade fica bem alta no tempo. Vou colocar aqui, ó. Só um pouquinho pra cobrir. Só um pouquinho pra cobrir. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Mais um lixo. Daí, esse aqui eu vou colocar em cima da bancada. Que tem uma bancada ali que eu coloco. Ó, ficou assim. Espero que vocês gostem. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.